Metro Simulator 2 é um jogo de simulação lançado em dezembro de 2022. O título traz uma divertida jornada profissional recriando realistas sistemas de metrô. Nele o jogador assume o papel de um maquinista com a missão de alcançar estações de Moscou cumprindo seus horários determinados. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em perspectiva de primeira pessoa no qual você deverá atravessar 24 estações de diferentes períodos do tempo, isso utilizando tecnologias modernas para guiar o veículo evitando colisões e outros eventos indesejados. Entre outras importantes atividades estão administrar sua velocidade, visualizar e respeitar os semáforos, ouvir ordens do despachante além de antecipar situações perigosas a fim de realizar uma segura travessia de passageiros. Deixando destacado que em seu lançamento esse projeto conta com dois veículos jogáveis com controles e características distintas a serem gerenciadas. Metro Simulator 2 está disponível para PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Confira agora um pouco mais sobre o jogo. Tchau. 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 Tchau.